Um efeito do tamoxifeno, que é até relativamente comum, é a hiperplasia do endométrio, o endométrio espessar. Então, assim, a gente tem risco, inclusive, de sangramento. Por isso que eu falo com vocês, né? Às vezes a mulher me pergunta, Carol, é normal menstruar com tamoxifeno? É, né? Mas, assim, observe esse sangramento. Se de repente esse sangramento está fora do seu normal, como é que a sua menstruação normalmente está seguindo o mesmo padrão? Então, se você está percebendo que está sangrando mais do que o seu normal de menstruação, isso é um alerta. E tem que verificar no exame ginecológico, no ultrassom, né? Fazer transvaginal, para verificar esse espessamento do endométrio. Se ele está acontecendo e o médico vai verificando, ó, está em tantos centímetros. E aí vai acompanhando. Se precisar repetir com seis meses, você repete com seis meses, tá? E vai acompanhando isso aí.